Tudo em pé, amarei a Ti, Senhor. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo em pé, amarei a Ti, Deus, 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 bendito, tudo em pé, amarei a Ti, OD, amarei a Ti, Jesus, bendito, tudo em pé, amarei a Ti, Deus, bendito, faithful, blessings caos demi covering amarei a Ti, Nós, por Ti, Jesus, bendito, todos em pé, amarei a Ti,